Olá, Passem em Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você o que está escrito em Salmo número 86. E a Palavra do Senhor nos diz o seguinte, Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e um bando de violentos procuram tirar-me a vida. Eles não te consideram. Eu hoje de manhã estava meditando nesse Salmo de número 86, e quando eu me deparei com esse versículo, eu fiquei pensando o seguinte, muitas vezes nós achamos que as pessoas querem tirar a nossa vida de forma real, de forma física, nos matando mesmo, nos levando à cova, à sepultura. Só que eu creio que o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, que é o seguinte, muitas vezes as pessoas vão nos aborrecer, porque elas são soberbas, elas não temem a Deus, elas não se importam com aquilo que Deus pensa, elas não têm temor, e elas esquecem que Deus é justiça, apesar de ser amor. E elas nos provocam, elas nos contaminam, elas nos intoxicam com a sua maldade, com as suas palavras, com xingamentos, com ofensas. Elas provocam violência moral, psíquica, emocional. Nem sempre a violência precisa ser física. Algumas pessoas machucam muito mais com as suas palavras do que, talvez, com um tapa no nosso rosto. Fato é que Deus é misericordioso e Ele vai agir em nosso favor. Então, muitas vezes, as pessoas vão querer causar em nós uma reação àquela atitude iníqua delas. E muitas vezes, sem pensar, reagimos, falamos, pensamos e sentimos, ao ponto de pecarmos. E quando pecamos, sabemos muito bem que o salário do pecado é a morte. Por isso, o salmista diz que Deus é bondoso e misericordioso, mas os soberbos se levantam e eles tentam nos tirar a vida. Por quê? Porque, ao ponto que eles nos provocam, nos ofendem, nos humilham, muitas vezes nós queremos reagir com a nossa própria força. É aí onde mora o perigo. Porque, se nós dermos crédito para tudo aquilo que o ímpio faz, certamente pecaremos. E, pecando, nos afastamos de Deus. E fora de Deus, não há vida.